Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde pra sonhar Não, então minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde pra sonhar Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde Nunca é tarde Sempre há uma esperança Para aqueles que esperam Firmes nas promessas do Senhor O Deus do impossível Haja o que houver Eu sonharei Seus lindos sonhos Não, então minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Minha esperança viva está Viva está, meu coração não quer parar Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar Não, não é não Não, 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 não Obrigada, senhora Não, 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 não